Música As manifestações de 13 de março levaram milhões de pessoas às ruas em cidades de todos os estados brasileiros. Entre as reivindicações, o fim da corrupção e o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Mas apesar do foco em criticar o atual governo, líderes de outros partidos chegaram a ser expulsos das ruas. Para discutir os reflexos deste dia e os rumos da política brasileira, o Câmara Debate recebe o cientista político José Artigas. Ele é doutor em ciências políticas pela USP e pesquisador do CNPq. Você de casa que acompanha a nossa programação, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Câmara Debate. Professor Artigas, bem-vindo à TV Câmara mais uma vez, muito bom recebê-lo. Obrigado, Lael, aos telespectadores. É sempre um prazer poder contribuir com a TV Câmara. O senhor tem atualizado a gente desde a reeleição da presidente Dilma, a situação que o país vive. Ontem, neste domingo 13 de março, uma nova manifestação. Milhões de pessoas nas ruas, em cidades de todos os estados. Quero começar lhe perguntando o seguinte, quem é que foi às ruas e que avaliação é possível fazer? Bom, em primeiro lugar, foi uma das maiores manifestações, sem dúvida, de toda a história do país. Não vou entrar aqui em detalhes estatísticos, uma vez que a gente não tem ponderação. A Folha de São Paulo dá 500 mil, os organizadores falam em 6 milhões. Então, há uma diferença muito grande do ponto de vista estatístico, acerca do tamanho exato das manifestações. Uma coisa é certa. Foram das maiores manifestações da história do país. Muito concentradas as manifestações, especialmente em São Paulo e Curitiba, que teve uma participação muito grande da população da cidade. E essas manifestações, embora de grande magnitude, elas não representaram exatamente o perfil do povo brasileiro. Segundo a Folha de São Paulo, em edição publicada hoje, 73% dos manifestantes tinham acima de 36 anos de idade. Portanto, a juventude não participou dessa mobilização de massas nas ruas. Além disso, nós temos o dado de que 64% dos manifestantes tinham salários acima de 5 mínimos. Ou seja, são pessoas da classe média, média alta e das classes elevadas. Ou seja, os pobres não participaram da mobilização. Apenas 14% que participaram das manifestações tinham salários até 3 mínimos. Uma vez que a maior parte da sociedade brasileira tem salários até 2 mínimos. Ou seja, os pobres não estiveram presentes nas grandes manifestações. E mais um dado que corrobora essa interpretação é o fato de que 77%, vejam, eu vou repetir, 77% dos participantes das mobilizações tinham curso superior completo. No dia em que o Brasil tiver 77% da sua população com curso superior completo, nós viraremos a Suíça. Deixaremos de ser um país periférico e subdesenvolvido. E apenas 4% dos participantes do movimento tinham o fundamental completo apenas. Nós sabemos que a maior parte dos brasileiros tem apenas o ensino fundamental completo. Portanto, os brasileiros, em sua grande maioria, não foram representados pelas massas que foram às ruas ontem no domingo. Então é importante a gente ter uma clareza sobre quem efetivamente estava representado, para não imaginar que o movimento que eclodiu ontem nas ruas, principalmente do Sudeste, do Sul e do Centro-Oeste, porque houve um movimento bem menor no Norte e no Nordeste, representavam toda a sociedade brasileira. Não representavam a sociedade brasileira, representavam a parcela branca, escolarizada e rica da sociedade brasileira e de pessoas que não comportam a juventude. Então nós temos aí uma interpretação que pode complexificar a análise dos eventos decorrentes dessas manifestações. Uma pergunta sempre necessária, professor, quando a gente fala nessas manifestações. As pessoas sabem o que estavam fazendo ali? Porque a gente observou tanta gente indo, dizendo que era contra a corrupção, por um país melhor. Mas aparentemente há atenções voltadas contra o presidente Dilma Rousseff, contra o ex-presidente Lula, contra o atual governo. Quem foi às ruas achando que estava fazendo ali seu papel contra a corrupção, seja em qual partido for, seja em qual esfera for, não estava sendo massa de manobra? Olha, eu não diria massa de manobra, porque uma massa de manobra exige que alguém manobre. E nesse caso me parece que há uma grande pluralidade, uma grande heterogeneidade na composição daqueles que foram às manifestações. O que fica claro é que há uma indicação contrária ao governo da Dilma Rousseff, ao Lula e ao PT. Mas também se demonstraram nas ruas rechaços aos representantes e líderes da oposição. Me refiro aqui ao rechaço que a população que foi às ruas em São Paulo fez ao governador Geraldo Alckmin, ao ex-governador Aécio Neves, ao senador Aluísio Nunes Ferreira, ao deputado Paulinho da Força. Todos eles foram rechaçados, chamados de ladrões, em plena rua. Por isso tiveram que fugir da manifestação para não ocorrer o pior, uma violência. Então, nesse caso, parece que as ruas não deram o sinal de que a saída de Dilma Rousseff poderia ser um esteio para a entrada do grupo de oposição como forma de substituição do poder, o que deixa um vácuo muito perigoso. A própria característica da manifestação, amparada em um discurso de pouca tolerância, em muitos casos um discurso de ódio contra o PT, contra a presidente Dilma, etc. Esse discurso de ódio não ajuda a combater a corrupção, não ajuda a superar a crise institucional e política que nós vivemos. Se governo e oposição estão rechaçados pelas massas nas ruas, que foram às ruas agora ontem, isso significa que a crise não vai se solucionar rápida ou facilmente. Porque não há lideranças capazes de encontrar um meio de campo, um ambiente político de negociação que faça com que nós abandonemos o discurso do ódio e da intolerância e passemos a fazer política. Política é o espaço da negociação entre diversos. Não podemos rechaçar o que é diverso de nós. Temos que negociar e encontrar consensos mínimos. Quando todos os grupos institucionais e partidários são rechaçados, desaparece a política, desaparece a racionalidade e graça às paixões, o ódio e a intolerância. Não é por aí que construiremos uma via democrática e melhor para o nosso país. As grandes mídias, e aí eu destaco televisões do Sudeste mesmo, que atingem milhões de brasileiros, elas não deram destaque a esse fato de líderes de outros partidos terem sido expulsos mesmo. A gente vê nas redes sociais, a gente acompanha. E aí tem teoria da conspiração ou não. É um golpe sendo feito, professor, já que, como o senhor citou, líderes de outros partidos também foram expulsos. A grande mídia destaca que a manifestação foi só contra Dilma, Lula e o governo atual. O que é que a gente tira disso? Olha, sem dúvida, qualquer analista um pouco mais arguto vai perceber que existe um ambiente golpista se preparando aqui no Brasil. Há elementos que aproximam muito o momento atual daquele momento pré-golpe em 1964. Por exemplo, a invasão da polícia militar numa plenária dos sindicatos metalúrgicos do ABC em Diadema é uma demonstração de autoritarismo explícita. A invasão e pichação com frases de ódio à sede da UNE em São Paulo é uma demonstração de que nós estamos no limiar de atravessarmos a democracia e rumarmos para o autoritarismo. Então, medidas de força autoritárias e arbitrárias da justiça nas últimas semanas como a condução coercitiva do ex-presidente Lula, uma ação arbitrária, abusiva assim como o pedido de prisão preventiva do Lula feito por aqueles que todos já estão denominando como incapazes me refiro aos procuradores de São Paulo como incapazes de proferir justiça e seriam apenas patetas. Esses do Ministério Público de São Paulo apenas colocaram mais lenha numa fogueira que há muito tempo espera-se que amane. Então, é claro que essas iniciativas de arbitrariedade, de subversão da lei, de violência, de intolerância, só podem rumar para um golpe. Um golpe porque o que está em pauta, o impeachment da Dilma Rousseff, ele é amparado apenas num discurso político e não em fatos jurídicos que o substanciem. Por isso mesmo, a oposição parou de falar em pedaladas fiscais, que é o mote jurídico para o processo de impeachment. Agora fala-se em impeachment independente de quaisquer motivos, apenas por conta da fragilidade de apoio popular da presidente. Não é um presidente sem apoio popular que merece ou deva ser alvo de afastamento. A democracia tem que ser preservada, a presidente foi eleita democraticamente com mais de 50 milhões de votos, não foi eleita nas ruas, foi eleita nas urnas, e por isso tem a legitimidade institucional que a Constituição lhe garantiu. Para tirá-la, é preciso fatos jurídicos comprovados para tal. E isso, por enquanto, não há. Então, há um clima de pressionar pela destituição da presidente com ou sem fatos jurídicos que embasem essa ação. Isso, naturalmente, é um rumo para um golpe, um golpe de Estado semelhante ao golpe branco que nós tivemos em 1961, logo depois da renúncia do presidente Jânio Quadros, quando João Goulart foi impedido de tomar posse no primeiro momento e a solução de compromisso que se conformou foi o parlamentarismo tendo Tancredo Neves como primeiro-ministro. Foi uma solução golpista, assim como está se gestando uma solução golpista para o Brasil nesse momento também. Professor, a repórter Meire Alves, ela foi às ruas fazer algumas perguntas que está todo mundo se fazendo, né? Será que o problema está só na Dilma ou no PT? Se a Dilma saiu, o que é que acontece? Será que o Lula vai vir em 2018 candidato? E a gente vai assistir algumas opiniões do público. Vamos ver. É uma falta de vergonha o que está acontecendo no meu país. Olha, eu acho que se nós vivêssemos num país sério, Lula e Dilma já tinham sido expulsos desse país. Isso nós não suportamos mais do que nós estamos vendo. E o que esses dois personagens fizeram, que tanto acusavam, tanto jogavam pedra em outros políticos, entendeu? Mas o que eles fizeram, dobaram a safadeza. Se existia safadeza nos outros políticos, eles dobaram a safadeza. Então, esses dois teriam que ser expulgados mesmo da política da vida pública do nosso país. Eu acho que é no geral, a política geral. Não é só a questão do PT, não. A gente não pode subjulgar isso, não. Certo? O que poderia mudar, minha filha, era a questão política em si. O PT é a raiz de tudo que é problema que tem nesse país. Você pode ver todos os escândalos que tem nesse país, tem um cabo do PT no meio. É um senador, é um deputado. Aí fica difícil você consertar um país desse, quando o cabeça é do PT, tudo errado. Eu lamento bastante, tem gente que defende o PT, mas eu não defendo, não. Qual seria a solução para a política brasileira, então? Botar um homem direito, um homem honesto, presidente. Um homem direito. Honesto, direito, para ajeitar esse país. Só bota um cabo sem vergonha, minha filha. O brasileiro está cansado de ver cabo assafado em poderes. É isso. É o seguinte, tem mais opiniões também nas ruas. Eu vou chamar o intervalo rapidinho. A gente assiste novas opiniões. E o professor Artigas vai comentar tudo. Fica por aí que a gente volta já. Hoje eu resolvi cantar Pra essa cidade Que resolveu morar em mim E que me faz bem Ver o sol nascer na mão Numa areia Sentir o sanhal a correr Na minha veia Hoje eu resolvi cantar Pra todo mundo Que faz a cidade girar Acontecer Deixar nascer no coração As coisas boas Ver esse mundo girar Em volta da lagoa Nossa gente é feita de voz E a voz ressoa Numa cidade feita de pessoas Para as pessoas Acesse O que passa pela câmara Fica para você Câmara Municipal De João Pessoa O Câmara Debate está de volta Hoje atualizando A situação política do Brasil A gente recebe o cientista político José Artigas A gente assistiu algumas opiniões No finzinho do primeiro bloco Professor Vou chamar mais opiniões agora Das ruas Sobre essa situação atual Do nosso país Para o professor Artigas Comentar tudo Vamos ver Não tem um que preste Nem PT Nem qualquer outro partido A senhora acha que Se a presidente Dilma saís Resolveria esse problema? Eu acho que fica a mesma coisa Vem o outro Vem pior E fica dizendo Foi a outra que deixou O rombo Foi não sei o que Foi a outra Botando defeito Na outra que saiu É tudo Nenhum presta Lula para 2018 A senhora a favor ou contra? Rapaz Eu vou te dizer uma coisa Tudo é safado Mas eu voltava no Lula Lula era para estar preso Minha filha Não era para estar disputando Candidatura à presidência não Lula era para estar preso É porque a gente Vem passando a transição direto Eu acho que já vinha Escondido debaixo do tapete E agora foi puxado E vai sair muita coisa É PT lá É PT cá Não muda nada Você acha que se a presidente Dilma Saísse Resolveria esse problema? Tudo de uma vez não Mas melhoraria bastante Não De jeito nenhum Porque isso aí Não é de agora Isso aí já vem de muitos E muitos Tempos atrás Tá aí professor Opiniões diversas Tem gente achando Que se a Dilma sair melhora Tem gente achando Que não vai dar em nada Se ela sair Tem gente esperando O salvador da pátria Alguém que chegue Que seja honesto Que venha resolver tudo Como é que você avalia Essa opinião popular? É uma demonstração De que nós temos Uma crise política E institucional E isso é diferente Nas últimas vezes Que eu estive aqui Na TV Câmara Nós falávamos em crise política Hoje nós falamos Crise política E institucional Por que eu digo isso? Porque Certamente O poder executivo Não tem mais Legitimidade Para governar O poder legislativo Também perdeu Legitimidade Perante a sociedade Para representar Politicamente A sociedade O presidente O presidente da Câmara Está investigado Indiciado É réu em processo criminal O presidente do Senado É indiciado Pelo Supremo Tribunal Federal E mais de um terço De todos os congressistas Respondem A processos judiciais Perante o Supremo Tribunal Federal E não tem Absolutamente Apoio popular Na última pesquisa Realizada pelo Datafolha O Congresso Nacional Tinha um apoio De apenas 7% Da sociedade brasileira É impossível Você garantir Legitimidade Com 7% De aprovação E finalmente O poder judiciário Que seria O último Recurso Para a sociedade brasileira Garantir Um equilíbrio mínimo E preservação Da ordem institucional Democrática Vem demonstrando De forma sistemática Sua parcialidade E isso se demonstra De forma cabal Nas prisões Arbitrárias Nas prisões Preventivas Desmotivadas No abuso De poder sistemático No tolimento Do direito Das defesas Do acesso Aos autos Dos processos Que permitam A defesa Dos investigados Na execução De ilegalidades Como escutas Ilegais Feitas pela justiça E mais recentemente O fato Que ganhou Maior notoriedade Por tratar-se Do ex-presidente Lula A condução Coercetiva Abusiva Pedida Pelo juiz Sérgio Moro Na Lava Jato E finalmente A ação Dos aloprados Do Ministério Público De São Paulo Que pediram A prisão Preventiva Do Lula Tudo isso Demonstra Que a justiça Que deveria promover O equilíbrio A paz social E a garantia Dos preceitos Constitucionais E jurídicos Não está funcionando Adequadamente Perde legitimidade E aí nós temos Um executivo Sem legitimidade Um legislativo Sem legitimidade E agora Também um judiciário Com uma forte Perda de legitimidade Nós temos Uma crise institucional Dos poderes No Brasil E uma crise institucional Dos poderes Não envolve Apenas o PT Não envolve Apenas o Lula Ou a Dilma Envolve Todo o sistema Político Que dá guarida A esse modelo Institucional Que nós criamos Com a carta De 1988 O que está em crise Não é apenas O governo do PT E da Dilma O que está em crise É o edifício Institucional E político Que nós criamos Em 1988 O presidencialismo De coalizão Que derivou Desse modelo Da carta de 88 Entrou em colapso E os partidos Já não encontram Mais espaços Institucionais De negociação Que possam Derivar Em acordos temporários Mesmo que Acordos mínimos E exatamente Na minha opinião E isso que está Faltando ao Brasil Se com Dilma Ou sem Dilma O problema maior Não me parece ser O governo O problema maior Nesse momento Em que o Estado De Direito Começa a ser Colocado em xeque O problema maior É a garantia Da estabilidade Democrática Do Estado Temos que distinguir O que é governo E o que é Estado A Dilma pode sair Outro pode entrar O Temer pode entrar Mas sem Credibilidade Das instituições De Estado Nenhum governante Vai ter segurança E tranquilidade Para governar Seja Temer Seja Eduardo Cunha Seja Renan O presidente do Senado Que são os sucessores Na linha de sucessão Em caso de impedimento Da presidente Nenhum tem moral Ou condições De encontrar Um apoio político Congressual E institucional Para governar Com tranquilidade E isso Demonstra uma crise Muito mais grave O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso Há duas semanas atrás No domingo Logo depois Da prisão Da condução coercitiva Do Lula Ele publicou Uma matéria No jornal O Estado de São Paulo Que eu acho Muito importante Nesse momento Ele que vinha Evitando negociar Com a oposição Com a situação E etc e tal Ele falou Olha o problema Vamos falar sério O problema não é o PT E o Lula O problema é aquilo Que todos nós Ele inclusive Construímos No processo De redemocratização Que acabou Redundando Na carta de 88 E no modelo Do presidencialismo De coalizão Com um sistema Partidário frágil Com partidos Fisiológicos Interesseiros Eleitoreiros Sem fundamento Ou base social De representação Um sistema eleitoral Em que há Uma relação Muito negativa Entre o poder político E o poder econômico E tudo isso Acaba por deteriorar O ambiente político E o ambiente institucional E nós chegamos Num limite Nós estamos Num limiar De ruir O Estado Democrático De direito Construído durante Muitos anos Com muita dificuldade Contra o autoritarismo Estamos vendo Sinais de retorno Do autoritarismo Fernando Henrique Cardoso Muito sábio Como sempre Destacou isso No Estado de São Paulo Clamando por espaços Institucionais De negociação Entre os contendores De todas as tendências E aí especialmente Esse recado vai Para o PSDB Vai para o PT Vai para o PMDB Que são as legendas Que de alguma maneira Sustentam o jogo político Institucional Nesse momento O senhor falou aí Falou em Temer Falou no PMDB O PMDB vai romper mesmo Professor Isso pode ser Atacada final Para se abrir O processo de impeachment Olha O PMDB É sempre Muito volátil Nas suas posições É uma federação De grupos De grupos políticos Muito heterogênea Mas a tendência É essa A partir da reunião Que ocorreu Na madrugada Da quinta Para sexta-feira A última O PMDB Fechou um acordo Com os tucanos Com o PSDB No intuito De preparar O ambiente Para o impeachment Da Dilma Ir para a posse De Michel Temer Em seu lugar Agora Isso Claro Na convenção Do PMDB Do último sábado Ficou muito claro A tendência Majoritária No PT Hoje É para o rompimento Com Dilma Rousseff E para o apoio Ao impeachment Da presidente Bem Se o PMDB Sai do barco Do governo E passa a defender O impeachment A chance Desse impeachment Ser levado a cabo É enorme A bancada do PMDB É a maior Do congresso Especialmente No senado Onde será A votação Do impeachment Então PMDB PSDB E democratas Juntos Pelo impeachment Seria praticamente A decretação Do impedimento Da presidente Hoje O cenário é esse A questão é que O cenário está mudando Todo dia Nós ainda vamos ter Que aguardar As deliberações Do Supremo Tribunal Federal Vamos ter que aguardar Também as manifestações Das esquerdas Convocadas Para o dia 18 E para o dia 31 Também Então é preciso Esperar Para ver Como o clima político Estará Daqui a três meses Quando eventualmente Um processo de impeachment Será levado a julgamento Como nós temos hoje Na política brasileira Uma enorme instabilidade Ninguém pode prever O que vai acontecer No dia seguinte Então é preciso Um pouco de cautela Equilíbrio Para que esse processo Não redunde Na perda Dos instrumentos Democráticos Que construímos Nas últimas décadas Professor A gente tem um minutinho Só Deixa eu aproveitar Aqui O Eduardo Cunho Fica aonde Nessa história Ele está achando bom Que as atenções Da mídia Estão 80% Na Dilma Esquecendo um pouco dele Sem sombra de dúvida Era tudo o que ele queria Inclusive a abertura Do processo de impeachment Foi com esse objetivo Para tirar o foco Da investigação Que graça sobre ele E agora não é mais A investigação São as investigações Uma vez que o Supremo Tribunal Federal Acolheu três indiciamentos Em processos distintos Acerca de atividades Associadas à corrupção Por parte do deputado Eduardo Cunha Me parece que A posição do deputado Eduardo Cunha É inevitavelmente Aquela que leva A sua cassação Agora Quanto tempo vai demorar Para isso se efetivar Ainda não sabemos Porque Como ele controla A mesa diretora da Câmara Ele também tem Uma grande capacidade De mobilização De apoios Agora Na minha opinião É inevitável A cassação Do presidente da Câmara Tempo de mais uma pergunta A diretora está avisando aqui A gente viu Nas ruas Uma mulher que dizia assim São todos safados Mas o Lula Votava de novo O Lula Ainda é um bom nome Para 2018 Ele deve ser o nome do PT Para 2018 Falta muito tempo Para 2018 É muito cedo Para a gente pensar A gente não consegue Planejar Ou prever Cenários Sequer para Para a semana que vem A política brasileira Está muito instável Para a gente ter Qualquer tipo De previsão De longo prazo Mas sem sombra De dúvida Nas últimas semanas Inclusive Por conta das ações Da justiça contra o Lula O nome dele Ganhou Maior Notoriedade No Brasil E as pesquisas Que já foram feitas De lá para cá Das duas últimas semanas Para cá Mostram que a popularidade Do presidente Que já era relativamente elevada Cresceu bastante O que o torna Naturalmente Competitivo Para qualquer disputa política Se é uma disputa política Eleitoral Ou não Não sabemos Mas é uma liderança Proeminente no Brasil Que não perdeu força Continua muito fortalecido Agora O que poderá ser Da trajetória do Lula Não sabemos Eu acho que o processo histórico Vai dizer Quais os caminhos Que podem ser tomados Pelo Lula E pelos seus apoiadores A gente segue acompanhando tudo Professor Muito obrigado mais uma vez Por ter vindo atualizar a gente Da situação atual do país Portas sempre abertas aqui Esperamos contar com o senhor Nas próximas Eu agradeço Eu agradeço A todos os telespectadores E estou sempre à disposição Para contribuir com a TV Câmara Até a próxima então Até a próxima O Câmara Debate de hoje Termina agora Eu lembro a você Que pela internet A gente está sempre em contato Com você Pelo Facebook Pelo Youtube O endereço de ambos A TV Câmara JP Você pode inclusive Sugerir o tema Do nosso próximo programa A gente te espera lá Muito obrigado pela companhia Uma ótima semana para você E até a próxima A gente te espera lá 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 Obrigado.